É o Pinha Lembra, estou aqui pra tudo que precisar Hoje a noite eu sonhei que tudo vai melhorar Se errou mais de uma vez, nunca parei de tentar Em um livro tava escrito, nada pode me abalar Lembra, estou aqui pra tudo que precisar Hoje a noite eu sonhei que tudo vai melhorar Se errou mais de uma vez, nunca parei de tentar Em um livro tava escrito, nada pode me abalar Se prepara que hoje a noite nós vai sair Sente essa vibe que eu trouxe aqui pra ti Vivo numa brisa que não dá pra distinguir Sempre eu tô lombrado, não tem como eu mentir Sua tatuagem não tem como não notar Senta na minha pica a noite e dia sem parar Às vezes eu tô bolado, essa fita vai passar Às vezes eu tô bolado, essa fita vai passar Nunca mais eu vou parar, nem que eu tenha que mudar Todas minhas atitudes pra me poder levantar Nunca mais eu vou parar, nem que eu tenha que mudar Todas minhas atitudes pra me poder levantar Nunca mais eu vou parar, nem que eu tenha que mudar Todas minhas atitudes pra me poder levantar Nunca mais eu vou parar, nem que eu tenha que mudar Todas minhas atitudes pra me poder levantar Se prepara que hoje a noite nós vai sair Sente essa vibe que eu trouxe aqui pra ti Vivo numa brisa que não dá pra distinguir Sempre eu tô lombrado, não tem como eu mentir Sua tatuagem não tem como não notar Senta na minha pica a noite e dia sem parar Às vezes eu tô bolado, essa fita vai passar Às vezes eu tô bolado, essa fita vai passar Yeah, eu estou aqui pra tudo que precisar Hoje a noite eu sonhei que tudo vai melhorar Se errou mais de uma vez, nunca pare de tentar Em um livro tava escrito, nada pode me abalar Eu estou aqui pra tudo que precisar Hoje a noite eu sonhei que tudo vai melhorar Se errou mais de uma vez, nunca pare de tentar Em um livro tava escrito, nada pode me abalar